Música 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 Gardei pra ter pra brincar com vocês Vamos lá, vamos criar uma rédea esse contorno leste Vamos ver o que a gente consegue te dar hoje Música 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 A concentração não dá até uma pesada Não dá pra falar muito não E falar desconcentra Entenderam? Então bagulha a concentração Cuidado Muito carro, muitas cabeças Você tem que pensar em você e nos outros Tchau 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 Vamos lá. Carreteiro, sacana. O motoqueiro foi burro, velho. Eu não falei o que ele fez ali. Só para terceira faixa. Ah, eu detesto quando está sem o asfalto. Está bicicando ainda, tá? Então, molecadinha, vira aí que legal. Contorno leste, acho que em 20 minutos, sei lá. Vai fazer de carro para você ver se você consegue fazer esse tempo. Nunca. Que pena, nem uma moto para brincar. É uma bosta, velho. Apressadinho. Gai, gai. Brincadeira, hein? Vai ser a mãe da porca, caralho. Vai ser a mãe da porca.